Quando eu me peguei fazendo faxina na alma Juntando caquinhos, varrindo poeira, abrindo portas e janelas Foi que eu percebi que andava na lua numa viagem ter galáctica Enquanto você me esperava do outro lado da rua Eu não pude suspeitar, eu não pude perceber Onde andava o teu olhar que eu não te vi Eu com a cabeça na lua, imaginando um novo amor E você ali tão perto, do outro lado da rua A me olhar, a me olhar e a me querer Quando eu me peguei fazendo faxina na alma Juntando caquinhos, varrindo poeira, abrindo portas e janelas Foi que eu percebi que andava na lua numa viagem ter galáctica Enquanto você me esperava do outro lado da rua Eu não pude suspeitar, eu não pude perceber Onde andava o teu olhar que eu não te vi Eu com a cabeça na lua, imaginando um novo amor E você ali tão perto, do outro lado da rua A me olhar, a me olhar, a me querer A me olhar, a me olhar e a me querer A me olhar, a me olhar A me olhar, a me olhar e a me querer A me olhar, a me olhar, a me olhar Deu, querida? Deu. Deu? É fácil? Fácil. Isso aqui, mano, se eu fizer a dedidade, também fica assim. Que é como tu vai fazer lá, né? Então, é uma música simplesinha, que só tem a única coisa que ela tem de complexo, que é um estimeiro, todo mundo. Tá, a parte do arranjo é o seguinte. Nós fizemos as seis músicas nossas, assim, tem arranjo, tem um que é de guitarra, mas tem umas quatro que tem arranjo pesado de coisinha. Tem o mesmo teclado. Tecla piano. Essa aqui, ó, tem que ser a mais uma guitarra. Bora para ter um tecladinho bem leve, afinal, só para dar o peso. E os metais, né? E tem os metais. Tem o Betinho, o Lourenço e eu. Ali de Vitor também. Foram para o YouTube. Já gravaram? Já gravaram? Já gravaram ontem, né? Então vamos gravar, não. Tchau. Tchau. Tchau.